A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão em desfavor ao indivíduo suspeito de estar em posse de armas que seriam alugadas para cometer crimes na cidade de Rondonópolis e também ter envolvimento com agiotagem. A prisão aconteceu na terça-feira, dia 24. Na casa do suspeito, foi localizada uma pistola 9mm, 72 munições variadas entre 9mm e calibre .38, além de dinheiro. Diante dos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia para se tomar as devidas providências.